E aí pessoal, beleza? Aqui é Mistérios da Vida Sobrenatural. Eu estou aqui pra avisar que a Brenda não está aqui ainda, porque teremos que ir numa lenda agora à tarde, mas eu estou esperando ela voltar, porque ela foi no médico com a mãe dela. A mãe dela passou mal, ela teve que ir junto e eu estou esperando ela chegar. Enquanto ela não vem, eu estou fazendo esse vídeo pra vocês não ficarem sem conteúdo. Então eu estou pondo esse conteúdo pra vocês, mas que estão voltando as lendas novamente, né? E já essa semana temos outros locais pra ir e a gente tem que fazer investigações. Surgiu uns locais aí que a gente vai ter que ver qual deles que a gente vai, mas depois vocês vão saber. E temos hoje, temos que ir numa pracinha aqui perto de casa pra fazer uma investigação sobrenatural do caso de uma jovem que foi encontrada embaixo de uma árvore lá na pracinha. Já faz um bom tempo isso, mas ficamos sabendo que ela anda se manifestando naquele lugar e a gente vai lá justamente pra fazer, passar o K2, vamos passar o K2 e vamos também fazer um Spirit Box e vamos ajudá-la a encaminhar ela pra luz. E é isso, gratidão, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu like e não esqueça de assistir os outros vídeos.